Nação, saudações rubro-negras! Nesse vídeo eu vou tratar com você acerca da infelicidade do Pedro dentro do Flamengo. Pois é, o Pedro quer deixar o Flamengo. O Pedro quer deixar o clube e quer deixar agora, já, nessa janela. Claro, o Pedro não jogou o último Fla-Flu porque ele sentiu um desconforto. Só que a notícia que tá rodando, e a notícia que eu mesmo apurei, é que sim, o Pedro quer deixar o Flamengo. O Pedro já entendeu que dentro do Flamengo ele não é valorizado. Ele não é valorizado em questão nenhuma. Não é valorizado em questão salarial, não é questado em questão de titularidade. O Pedro e o seu empresário já estão conversando com o Flamengo acerca da sua saída. O Pedro entende que quando ele veio para o Flamengo, já estava ali o Gabigol, já estava ali o Bruno Henrique, os dois formavam um ataque perfeito. Um casal certíssimo. Então, dali, ele sim, se via como reserva. Ele se via, vou esperar a minha oportunidade. E toda oportunidade que ele tinha, gols, 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 gols. A média do Pedro é absurdamente maior do que o Gabigol. Tanto é que, quando o Pedro chega no Flamengo, o Gabigol já tinha 70 gols. Hoje o Gabigol tem 151, o Pedro já está chegando a 100. Ou seja, o Pedro está a 51 gols do Gabigol, sendo que quando ele chegou, o Gabigol já estava 70 na frente dele. Então, sim, os números do Pedro são absurdos. E o Pedro, então, ele entendia que, sim, tudo bem, sou reserva, o atacante é o Bruno Henrique, o atacante é o Gabigol, vou esperar a minha oportunidade. Essa oportunidade não vinha. Essa oportunidade não veio. Daí, se passou um ano, se passou dois anos, o jogador começou a ficar muito, muito, muito chateado, inconformado com a situação. Ao ponto da sua própria mãe vir dizer, por que o meu filho não joga? O meu filho é o melhor do mundo, tadinha, da mãe dele. A mãe dele teve que vir ou defender o que não faz com a mãe pelos filhos. Daí, coleção do Bruno Henrique, ele viu, agora vou jogar. O Flamengo foi lá e trouxe o Cebolinha. Daí aconteceu mais um dilema. Poxa, vai vir um ponta? Será que eu não vou conseguir jogar? Ali teve uma proposta do Palmeiras, o Flamengo disse não. Mas ali o Pedro quis sair. A informação é que sim, o Pedro queria ir para o Palmeiras. O Pedro queria ir para qualquer outro clube. Ele queria sim sair do Flamengo. Só que as coisas rodaram, as coisas passaram, e chegou o Dorival Júnior, que para muitos não é algum técnico. Para mim é um excelente técnico, um baita técnico. Não entendi por que até hoje não é Dorival para trazer aquela coisa do Vitor Pereira. Enfim, daí chega o Dorival e o Dorival fala Poxa, eu tenho o Pedro, que é letal como atacante. Eu tenho o Gabigol, que é letal como atacante. Tem que tomar uma forma dos dois jogarem juntos. Daí o São Paulo e o Dorival veio, fez o Los Angeles, os dois jogaram juntos. Só gols. Foram 30 gols do Pedro, 29 gols do Gabigol, fora as assistências de ambos. Daí o Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Flamengo ganha a Libertadores, e o Pedro continua fazendo gols, 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 gols. Artilheiro da Libertadores, artilheiro do Mundial de Clubs. Só que aí, meu amigo, vem o São Paulo. E quando vem o São Paulo, claramente agora o Pedro já está vendo que o técnico do São Paulo gosta mais do Gabigol. Por que eu digo gosta mais? Porque não é questões de meritocracia. Não, porque o São Paulo deve falar meritocracia. Não, nesse caso não tem meritocracia. Neste caso, não tem os maiores números, porque os números do Pedro são absurdamente maiores. É só você olhar quantos gols tem no ano o Pedro, quantos gols tem o Gabigol no ano. O número do Pedro é mais elevado. Então isso já está incomodando o Pedro. Que já vê que o São Paulo está colocando o Gabigol, não por causa dos números do Gabigol, mas sim porque prefere o jogador. E prefere sim. O São Paulo, todos os clubes que ele passou, ele tentou contratar o Gabigol. Tentou levar o Gabigol para o Atlético Mineiro. Tentou levar o Gabigol para o Sevilha. Tentou levar o Gabigol para o Olimpique de Marsella. Pois é. E com o retorno do Bruno Henrique, o Pedro viu que é mais fácil Bruno Henrique e Gabigol voltarem a fazer a dupla do que jogar juntamente com o Gabigol. Então sim, o Pedro quer deixar o Flamengo. O empresário do Pedro já disse isso para a diretoria do Flamengo. E até aquelas propostas que o Pedro não queria mais. Assim, Arábia, China, agora eles já estão pensando em aceitar. Tem algumas propostas que chegaram para o Pedro e para o seu empresário e não para o Flamengo. E essa semana o empresário do Pedro já vai colocar na mesa do Flamengo algumas propostas que eles acham bem enviáveis e que o Pedro está um pouco inclinado a aceitar. E vai pedir que o Flamengo venda o jogador. Pois é. Pedro está de saída do Flamengo querendo deixar o Flamengo. Eu acho que vai ser muito difícil a não ser que se bancarem mesmo em qualquer coisa acima de 35 milhões. Mas de qualquer forma, o jogador está completamente insatisfeito e triste no Mengão por causa dessa situação. O que você acha? Você perderia o Pedro por causa disso? Daria um gelo para o jogador? O que você faria? Comente, se inscreve no canal, deixe o teu like e ajude o nosso canal com o Pix. A chave do Pix está na descrição dos vídeos. Manda qualquer quantia para a gente construir o nosso estúdio. Comprar tijolo, comprar cimento. Então abençoa a gente aí com o seu Pix, tá bom? Negócio! Mas Deus... Deus é mais!